Bom, primeiro fala o nome de vocês. Eu sou o Diogo Atila. Diogo e Atila, o que vocês acharam do primeiro tempo do Brasil? Eu primeiro. Eu, particularmente, achei que a seleção brasileira jogou bem, mas eu acho que está faltando um pouco de pegada na área para poder finalizar o segundo gol. Entendeu? Eu também acho que está faltando ali o último passe. Nossa Senhora vai fazer o gol para finalizar o gol. E vocês acham que esse gol do Neymar, que estava há tanto tempo sem marcar gol, você acha que isso vai ajudar ele a deslanchar, a fazer uma chance de ir para frente? Eu acho que o Neymar tem potencial para isso, entendeu? Mas ele precisa mais participar um pouco mais das jogadas para poder finalizar melhor e ter mais chances de gol também ali na grande área. Eu acho que finalmente o Neymar começou a jogar o futebol para ele. Mas que é o grande jogador da seleção brasileira e que vai eslanchar agora. Para o segundo tempo vocês mexeriam em algum jogador? Eu tiraria o Hulk e botaria o Lucas, sem dúvida. Sem dúvida. Botava o Lucas ali para... O Lino, velho, não pode negar, né? Ué. Beleza. Eu vou fazer um passeio de 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 um passe